São quantos tempos nessa porra? É o último tempo já É o último tempo Puxa, já tirei, me se foda Exponível, véi Todos os queixotes que eu tentei dar, bugou Não vai dar não, pô Tá no... Tá no... A promulgação, a promulgação não tira Já abriu, véi, cadê o homem? Cadê o homem? Ô bicho, a promulgação não tira É treata da peste Ele deu agora, viagem Zafa, era pra ter dado um cash out O que é, véi? Ô Zafa Se fodeira, Zafa Atlanta, véi É só fazer e segurar É só fazer e segurar É, pô É só fazer e segurar Só pá, 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 pum, pum Cala a boca, Gabinho Cala a boca que aqui tem dinheiro É 435 reais pros amigos É, pra ser um real, véi Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Deira intervalo, véi Tá 124, tá 125, bo Pra quem? Pra... Pra os cara, pô Falta dois pontos pra gente O Atlanta só fazer um ponto Mas a bola tá com quem? A bola tá com o Juiz, Zafa Que dera intervalo A bola tá com o Atlanta A bola tá com o Atlanta A bola tá com o Atlanta Cadê o... Cadê o... Cadê o olho do cachorro, véi Cadê os olhos do cachorro? Cadê o olho do cachorro? Cadê o olho do cachorro? Qual, qual, qual? Qualquer um Qualquer um aí Vão, 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 vão Pô, R$400 é nada? Me presta R$6.900 ai, vão pagar o IP Vem à vista, filha da puta Já tem cachorro Véi, eu tô chorando é pela vitória, véi É pela vitória, não é pelo... Não é pelo valor Não é pelo valor Não é pelo valor É justamente É por conta disso aqui É por conta disso aqui Isso aqui Isso aqui Ó A questão é ganhar uma Sempre uma na trave Toda vez é uma na trave Questão de honra né Eu vou colocar você no meu grupo Mas esse grupo garante dinheiro Porque eu tô precisando Essa vai ser mais uma O Jabu saiu O Jabu saiu do grupo O Jabu disse ele que se aposentou Eu me aposentei Esse jogo não termina não Senhora Dois caras pagando Um intervalo Um intervalo Os caras tão trocando Não tem eles não Tira o pé loucurado Ô Zanfa Vamos deixar essa porra de Cod Pra casa do caralho Vamos decidir aqui o Atlantis Poda Porra de Cod É o velho aqui Doze segundos finais Zanfa Vai tomar o conto O jogo de prorrogação Não dá não Fica tranquilo Tenha calma Um segundo Ali é só o que Overtime Overtime Não Se tivesse Começa o overtime aí Cinco minutos De overtime Aí vem daqui a peste Cinco minutos É o cara Depois de gozar A mulher fala Tem mais Pera aí Menina Calma É quase isso Opa 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 Tem videogame aí O que 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 Caralho Caralho O cara O cara Marcou Ele marcou De longe Da fora Do garrafo Tu Manucula Errado Caralho Tu e o Fábio Mas você Tá torcendo Contra Meu irmão Apareceu Agora Eu não Eu não acho Não Tenho certeza Mas pra quem Pro Traeng Sentung Errar Olha aí Acertou Acertou Primeiro Treco Sentung Tem nome De coreano Tem cara De maconheiro Aqui do Barro Duro Que viagem Ô Renilson Tu pausou Errou de novo Isso é um nojento Isso é um Fique rapariga Errou Renilson Pelo amor de Deus É o cara Que joga Não faz nada Toda vez que o Atlanta vai pra lá Faz ponto Isso é que é de fuder Foi falta Falta pra quem Os caras tem Dois metros de altura Vai ter aquele negócio De falta Zanfa Oi Bito No basquete Qualquer Ai chorou É falta Gritou É falta No basquete É assim Encostou É falta Esse banho O moreno O moreno gigantesco E se você encostar É falta É isso mesmo Zanfa Você tá certo Com suas palavras Caralho Quem diria Né É lateral Pô É lateral O cara Tocou Lateral Lateral Pra mim Arremesso Lateral Arremesso Lateral Acertou Acertou É o Traeca Re-Class 1 Né Não Esse é outro Mas também O Traeca Re-Class 1 Perdendo tudo Tem que tirar Aquele cara mesmo Tem que botar ele pro banco Ele tem que cobrar É Quem sofre Que bate É É E se der uma voadora No técnico O técnico Caralho Esse cara é bom Por que ele não fica Levando foto O tempo todo É Transfere as fotos Pra esse bicho Que nem multa de carro Transfere pro novo dono Imagina O cara ser contratado Pra tomar porrada Mas tá bom não é Os caras do MMS Sofra a falta aqui você Corre lá Pra sofrer a falta Olha aí Os caras são bons Olha essa recuperação Agora é hora de virar Vai tranquilo Agora é hora Agora é hora Agora é a hora Ah não Cara É o Filadélfia Não Cala a boca Lohander Fala comigo não Esse cara joga demais 3 pontos Porra Esse cara É o Rasling Rasum Porra Foi ele El Kalim Kalim Muhammad Pachá Porra Esse é meu amigo Johnson 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 mesmo Sempre gostei dele Todo mundo aí Pediram até tempo Pediram até tempo Vitor 300 real de cash out Vitor Vai até o fim Vitor 300 real de cash out Vai até o fim Vai até o fim Zampa A gente já tá aqui mesmo Zampa Zampa Fica tranquilo É pra ganhar Quanto aí Vitor 435 real Então deixa eu ganhar aí Que o meu é 500 Não não Zampa 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 Fica Zampa Fica Zampa Bora Zampa Fica Zampa Vai caralho Vitor Vamos fazer o seguinte Torce pro Filadélfia Que eu vou ganhar 5 mil Aí eu lhe dou Quando você ganhar 400 Eu lhe dou mil Rapaz Mas Zampa Zampa não Eu quero ter o prazer Eu quero ter o prazer De ganhar uma aposta Não é uma questão financeira É o prazer De eu botar o dinheiro E dar bom Ô Vitor Assim pô Faz essa condição aí Vocês dois faz cash out E vira casaca E todo mundo ganha Eu vou dar cash out Vitor Eu não sei você Zampa Zampa Fica aí Zampa Não dê cash out Acabou aqui Zampa 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 É dinheiro 435 Por que que eu tô te ouvindo Véi Zampa Cash out Terça Terça Ah não mano Ontem eu comecei As apostagens Com 320 reais Se eu der esse cash out Aqui eu já tô no lucro De quase 200 Se a gente der cash out Agora É lucro De 205 e 26 Não Eu já tô no lucro De todas as apostas De todas as apostas Que a gente fez ontem Olha lá Perdeu 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 Tô com Tô caço Eu não vou dar cash out Não Zampa Vamos ver Se fizer eu dou cash out Mas você tá Pra quem Zampa Pra Atlanta Se a Atlanta fizer É cash out Ué Mas a Atlanta tá ganhando Zampa A Atlanta fizer é cash out Aí ó Errou Agora fez Caralho Falta pra quem Falta pra quem Do Atlanta não Falta pra Atlanta É cadê o Hayek Balinha e saquinha Ralu Pra cobrar essa porra Foi em cima do Johnson de novo Foi em cima do Johnson de novo O Johnson é o cara O Johnson é o cara É tudo igual nessa porra Tu tem tatuagem Parece presidiário E vai tomar no cu Meu irmão Mas o Johnson fizer Nós tá na boa Aqui perdemos Não, não, não Calma, calma Calma, calma Ó O Johnson fizer Nós tá na boa O Johnson Ele tem uma mão santa Tá ligado Ó Ó Chega vai Quando ele bate na esposa A esposa gêmea De prazer De donão Misericórdia Esse é o meu Esse é o Johnson 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 O Johnson Caralho O Johnson Toma outro bloco Johnson Johnson Osanfa É só fazer Johnson Acabou Não, não Foi falta Falta de quem 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 Não existe nada Falta de atu Porra Traiou Os caras tem que tirar Esse cara do time Só tá atrapalhando Eu tenho que mudar ainda Ô Giga Toma Acabou Acertou Quase 35 Conta aí Fica tranquilo Olha aí Vai tomar no cu Não tem amigo Nessa porra não Viu Falta aí Alurando Ocário Falta no cu Zanfa Essa é a safe Zanfa Raek Rabin Trex Secum Acabou 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 Zanfa Ô Zanfa Que pingou 435 Ô Zanfa Ô Vitor O que eu te falei Ontem Essa aí Se a gente não Ganhasse Eu te dava o pico Aproveita e dê o cu A ele também Ô Alu Ô Alu Se eu te falava Como torcedor do 7-6 Não se aposta no 7-6 É simples assim É isso